Oh 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 Sabe que o Léo caprichou Se quiser a solução demorou Só me chama que eu resolvo Pede mais que eu te dou Sabe que o Léo caprichou Se quiser a solução demorou Só me chama que eu resolvo Pede mais que eu te dou Então vai lá, abre o caderno Fique à vontade, você lê direto e eu ensino contabilidade. Chega! Vamos ao que interessa que é resolver e estudar. Clique aqui no botão vermelho antes e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar por dentro de tudo que for aí relacionado à contabilidade e ao mundo dos negócios. Curta também a nossa página no Facebook, www.facebook.com.br contabilidade tv. Muita coisa bacana já está lá, vale a pena conferir. Segundo exame de insuficiência 2015, prova de bacharel. Questão número 14, o assunto é relacionado a mercadorias, transações com mercadorias. 14, uma sociedade empresária importou mercadoria por um valor equivalente a R$ 21.400. Foram gastos mais R$ 2.421 com seguro e tarifas aduaneiras. Além dos valores citados, a sociedade empresária incorreu nos seguintes tributos, dos quais apenas o imposto de importação não é recuperável. Então aqui do lado esquerdo temos aí, né, temos aqui a coluna com o imposto de importação e do lado direito a coluna com o seu respectivo valor. Imposto de importação, o valor foi de R$ 8.337,35. O ICMS, que é o tributo aí de circulação de mercadorias, foi de R$ 7.595,12. O PIS, R$ 393,05. O COFINS, R$ 2.048,61. Total de tributos, R$ 18.374,13. E em negrito, que é a principal aqui, a gente tem que estar lendo com atenção, considerando-se os dados informados, o custo de aquisição das mercadorias é igual a... A letra A fala que foi R$ 29.737,35. A letra B já diz outra coisa, a letra C diz outra. E como sempre, aí tem quatro alternativas, cada um diz uma coisa diferente e você tem que estar encontrando a alternativa correta. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Daqui a pouco eu estou de volta e vou dar uma dica aí para você. E aí pessoal, pausou o vídeo, tentou responder, curtiu aí a música do Léo, você sabe que o Léo caprichou. Então vamos lá. Segundo a NBCTG 16, o custo de aquisição dos estoques compreende o preço de compra, os impostos de importação e outros tributos, exceto os recuperáveis, perante o fisco. Bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados. Materiais e serviços, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Então segundo o item 11 da NBCTG 16, fala que, por exemplo, aquisição de produtos acabados, materiais e serviços, descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos, ou seja, você tem que arrancar fora. Segundo a determinação que fala sobre o custo de aquisição. Essa redação foi dada pelo CFC número 1.273 de 2010. Então gente, o negócio aqui é o seguinte. Eu vou pedir para vocês pausar o vídeo e tentar responder. Mas vou dar uma dica para você. Segundo o que foi dado ali, olhando a norma, a dica que foi dada, arranca fora o ICMS, né? Ele tem que ser deduzido. E impostos aí, semelhante ao ICMS aí por dentro. Então você tira fora do custo de aquisição das mercadorias. Belezinha? Pause o vídeo, tente responder. Daqui a pouco eu estou de volta. E aí, pessoal, pausou o vídeo, tentou responder. Como é que foi? Para facilitar a resolução do exercício, do lado esquerdo eu coloquei o enunciado. E do lado direito, a solução. E a gente vai ver aí, passo a passo, o que foi feito. Vale dizer que o custo da mercadoria para o estoque será o preço da compra, os impostos de importação e outros tributos não recuperáveis. O custo de transporte, seguro, entre outros. Repare aqui, como foi dito, o ICMS, até porque a gente tem que seguir a norma aí, nesse caso, a gente não vai usar ele, né? A gente vai retirar aqui da nossa soma de valores aí para descobrir o custo de aquisição das mercadorias. Qual que é o primeiro passo aqui? O valor total das mercadorias, o exercício nos fala que foi de R$ 21.400. Então, né? Essa sociedade empresária, ela importou a mercadoria por um valor equivalente a R$ 21.400. Vamos copiar essa informação aqui, valor das mercadorias, R$ 21.400. A gente vai acrescentar os valores que foram gastos aí com seguro e tarifas aduaneiras, né? Então, soma ali mais R$ 2.421. Tem que incluir também o imposto de importação no valor de R$ 8.337,35. Vamos colocar aqui R$ 0,35. Belezinha? Está aqui, R$ 837. R$ 8.337,35. Somando tudo isso, né? Somando aí o valor das mercadorias de R$ 21.400,00 mais R$ 2.421,00 referente ao valor de seguro, tarifas aduaneiras, mais o imposto de importação de R$ 8.337,35, chegamos num custo total de R$ 32.158,35. R$ 32.158,35. Portanto, aí, gabarito letra C de contabilidade, de Corinthians, né? Repare que os impostos aí por dentro, a gente não trabalhou com eles, né? Que seria aí o COFINS, o PIS, o ICMS, a gente acabou ignorando eles. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv.com, vou ter o maior prazer em respondê-las. Te aguardo no próximo vídeo, questão 15, vamos resolver passo a passo a questão 15 e aprimorar o nosso conhecimento na contabilidade. Fui! Fui! Fui!